Olá pessoal, aqui é o André Sugai. No vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês aí um mockup de camiseta para vocês utilizarem. Esse mockup aí está no formato PSD e para fazer o download dele é só clicar aí no link que está aí na descrição do vídeo. Vocês serão redirecionados lá para o site que está oferecendo esse mockup, é um site bem interessante. E vocês podem fazer o download desse mockup gratuitamente por lá. Depois que vocês baixarem o mockup é só descompactar o arquivo no computador de vocês. E aí depois é só entrar aqui no Photoshop, entra aqui em abrir, localiza lá o arquivo PSD, clica em abrir novamente e ele vai abrir dessa maneira aqui. E para você customizar o mockup é bem fácil, é só entrar aqui no painel de camadas. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop é só entrar aqui em janela e depois clicar em camadas. Na hora que você fizer isso vai abrir o painel de camadas e aí aqui você encontra a primeira camada aqui marcada em azul que é um objeto inteligente, então um smart object. Então se você clicar duas vezes em cima da miniatura aqui dessa camada, vai abrir essa caixa, você clica em ok e aí você entra dentro do objeto inteligente. Então eu vou remover a visibilidade dessa camada aqui, vou inserir aqui uma outra imagem, vou selecionar uma outra imagem aqui que eu tenha. Você pode também colocar um texto se você quiser, não precisa ser uma imagem, você pode enfim colocar qualquer tipo de conteúdo que você queira aqui que apareça na camiseta. Nesse caso aqui eu vou colocar o logo aqui do Tutorais Photoshop, vou fechar esse documento e na hora que você fecha o documento ele pergunta se você quer salvar, então você clica aqui em salvar. E aí assim que ele terminar de salvar ele atualiza ali o objeto inteligente e volta aqui para o documento principal, então ele já aplica aqui o conteúdo, a imagem que você aplicou lá dentro do objeto inteligente dentro da camiseta. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado desse mockup, se vocês curtiram por favor deixa aquele joinha, comentem aí embaixo e se você não tiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever que a gente tem vídeo todos os dias por aqui. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.